Todos nós sabemos que o mundo dos famosos movimenta uma grande quantidade de dinheiro e isso não é uma novidade para ninguém. Os atores e celebridades têm várias formas de ganhar dinheiro, desde grandes produções cinematográficas, shows e campanhas publicitárias. E em alguns casos, criam seu próprio negócio com venda de produtos de diversos tipos e para vários estilos. E ao longo das suas carreiras, é natural que algumas celebridades juntaram muito dinheiro e fizeram verdadeiras fortunas. E quando a morte chega para essas pessoas, com ela, além da tristeza, também acontecem polêmicas por conta da sua herança. Então galera, veja agora aqui algumas das heranças mais controversas e polêmicas dos famosos. Assiste até o final que o número 1 realmente tem dado o que falar. Então galera, eu sou o Diogo e em nosso canal você vai encontrar várias curiosidades do mundo dos famosos, notícias, casos criminais, entre outras coisas. Então já deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nossos próximos vídeos. E a palavrinha chave de hoje vai ser essa daqui que está aparecendo aqui. Lembrando que quem comentar, eu vou deixar meu coraçãozinho e talvez um comentário. Ah, me segue lá no Instagram também que é Diogano com 3 ois no final. Tá beleza? Então é isso, bora lá. Número 7 Gugu Liberato O apresentador nos deixou no fim de 2019. E além da tristeza pela perda de Gugu, várias polêmicas tomaram conta dos jornais. Tudo isso aconteceu porque a assessora de imprensa do apresentador revelou que ele tinha deixado a herança para os seus três filhos, João Augusto, Marina e Sofia. Então começaram a surgir brigas porque Rosemília de Mateu, companheira de Gugu e mãe dos seus filhos, entrou na justiça pedindo uma mudança na partilha dos bens do apresentador. Eu não fui contemplada no testamento, mas eu quero ser amparada. Eu não quero ficar aderindo. Número 6 Chico Anísio O humorista morreu no dia 23 de março de 2012. Depois disso aconteceu uma disputa polêmica entre os seus filhos e familiares pela sua herança. Polêmica que até os dias de hoje não se resolveu. Recentemente o colunista Léo Dias revelou que Malga de Paula, viúva de Chico, divulgou uma carta aberta para Bruno Mazeu, um dos filhos do humorista. A carta foi aberta porque, de acordo com a viúva, Mazeu a bloqueou nos aplicativos de mensagem e não responde seus e-mails. Malga diz que Mazeu e os outros filhos de Chico até hoje não prestaram conta dos objetos e de parte do patrimônio intelectual deixado pelo comediante. Segundo ela, isso estaria impossibilitando o Lugue de Paula, filho mais velho de Chico, de fazer parte da partilha dos bens. Número 5 Elizabeth Bowers Lyon Quando a rainha mãe morreu, ela deixou uma herança estimada em 308 milhões de reais. De acordo com a BBC, um pouco mais da metade desse dinheiro foi destinada a um fundo para os bisnetos da rainha, os príncipes William e Harry. Contudo, Harry acabou se dando melhor e recebendo mais desse dinheiro do que o seu irmão. E não era porque o bisneto era favorito, mas porque, antes de renunciar aos títulos reais, Hel estava em sexto para assumir o trono, enquanto o irmão é o segundo na linha de sucessão. Com isso, o William já seria bem recompensado por ser rei. Número 4 Beatriz Segal A atriz que deu a vida a icônica Odette Reutemann na novela Vale Tudo faleceu em setembro de 2018. Eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Odette Reutemann. De acordo com a colunista Cristina Padiglione, a atriz não se lembrou apenas dos familiares na hora de deixar sua herança. Ela fez questão de deixar um carro zero quilômetros para o seu motorista, a Dilson Ricardo Leite, que trabalhou para ela por 15 anos. Além disso, no testamento também estava previsto que a Dilson iria ganhar uma quantia significativa em dinheiro que foi estipulada pelos filhos da atriz. E além de a Dilson e dos filhos, Beatriz citou mais dois amigos dela como seus herdeiros. Número 3 Eva Todor A atriz faleceu aos 98 anos de idade no dia 10 de dezembro de 2017. Ela deixou mais do que 80 anos de carreira para serem lembrados. Com sua herança, Eva deu uma verdadeira lição de empatia. Ela deixou sua herança para aqueles que realmente ficaram do seu lado nos últimos tempos. De acordo com a coluna Olar, a herança foi deixada para os seus funcionários. Os bens dessa lenda da dramaturgia brasileira foram divididos entre seu motorista, empregada e secretário. Número 2 Bert Reynolds O ator faleceu em setembro de 2018 e tinha apenas um filho, Kinton. E de acordo com o TMZ, Bert deixou de fora seu filho de sua herança de aproximadamente 5 milhões de dólares, cerca de 20 milhões de reais. Entretanto, não deserdou seu filho. Na verdade, ele deixou um fundo de investimentos em nome dele. E a herança em si ficou com sua sobrinha, Nancy Lee Brown. Número 1 Tom Veiga O intérprete do Loro José foi encontrado morto no dia 1º de novembro de 2020. E a sua herança está dando o que falar. Isso porque em abril desse ano surgiram especulações de que a família de Tom quer exumar seu corpo porque estão suspeitando de que ele foi envenenado. O laudo preliminar do IML indicou que a causa da morte tenha sido um aneurisma seguido de acidente vascular cerebral. No entanto, novos indícios vieram à tona para que esse laudo fosse duvidado. Então é isso. O que vocês acharam dessas heranças? Você acha que esses famosos falecidos estavam certos em deixar para quem eles deixaram? Comenta aí embaixo nos comentários. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Até a próxima. Fui! O que você acha que você encontra? Tchau.